Balada da Neve By Augusto Gil Read in Portuguese for LibriVox.org By Maria Elvira June 2009, Lisbon Batem leves, levemente, como quem chama por mim. Será chuva? Será gente? Gente não é, certamente, e a chuva não bate assim. É talvez a ventania, mas há pouco, há pouco, sim. Nem uma agulha bolia na quieta melancolia dos pinheiros do caminho. Quem bate assim levemente, com tão estranha leveza, que mal se ouve, mal se sente? Não é chuva, nem é gente, nem é vento, com certeza. Fui ver. A neve caía do azul cinzento do céu. Branca e leve, branca e fria, há quanto tempo eu não via, e que saudades, Deus meu! Olho-a através da vidraça. Pôs tudo da cor do linho. Passa a gente, e quando passa, os passos imprimem e trazem na brancura do caminho. Fico olhando esses sinais da pobre gente que avança, e noto, por entre os meios, os traços miniaturais de uns pesitos de criança. E descalcindo, duridos, a neve deixa ainda vê-los, primeiro bem definido, depois em sucos compridos, porque não podia erguê-los. Que quem já é pecador, sofra tormentos, enfim. Mas as crianças, Senhor, por que lhes dás tanta dor? Por que padecem assim? E uma infinita tristeza, uma funda turbação, entra em mim, fica em mim presa, cai neve na natureza, e cai no meu coração. End of poem. This recording is in the public domain. This recording is in the public domain.